Senhoras e senhores, esse vídeo é muito sério de Assassin's Creed Odyssey, então prestem atenção no que vou falar agora, tá? Ele aconteceu em live, eu tô direto fazendo live de Assassin's Creed Odyssey lá no Facebook, clica no link aí no topo da descrição, curte lá, segue a página. A live lá tá numa qualidade absurda, o chat tá muito maneiro, tá muito irado, então você tá perdendo as lives. Eu não tô jogando a campanha nas lives, a campanha são somente aqui no Patchflix. E aí eu fui fazer uma missão secundária, que é caçar o mito, o mito do Minotauro, a lenda do Minotauro. Ou seja, eu não tava botando uma fé que era real, pensei que ia ser um membro, porque é uma missão secundária. O que acontece é que é realmente o Minotauro. A gente passou pelo labirinto do Minotauro, a gente vê o novelo de lã de Teseu, é simplesmente insano e tem uma revelação muito foda da história. E é por isso que esse vídeo extra do Minotauro, ele não tá entrando só como um vídeo extra, ele tá entrando como uma série mesmo, porque ele é importante pra série, tá? Pra você que não tá assistindo a série e quer assistir, o link vai estar no topo da descrição, pra você clicar e assistir a série inteira, tá? Pra você que não tá assistindo a série, também dá pra assistir ele sem se preocupar com spoilers e nada do tipo. Porém, eu já aviso que, apesar de ter um vídeo extra, ele tem algumas revelações sobre o enredo e tudo mais, apesar de não ser da história principal. E também aviso pra você que tá acompanhando a série, que é muito importante você assistir esse vídeo, porque ele vai explicar muita coisa da série Assassin's Creed, tá bom? Então vamos lá. Lembrando, eu gravei, eu tirei isso aqui da live, então eu vou estar respondendo comentários de tudo isso. Foi muito tenso, a Giovana tava comigo, enfim, tá um vídeo bem legal, então não esquece de deixar o like e um comentário, tá bom? É nóis. O que vai dar bom? Então a gente vai matar o Minotauro, porque é um desafio irado, não tem spoiler da campanha. E aí, Manos, é o seguinte, a gente vai matar o Minotauro. É, mais uma vez essa luta, véi. Vambora. Olha que legal. A gente chega aqui, ó, tem o novembro de Teseu. Você sabe, isso é uma história, né? O fio que Teseu usou para andar pelo labirinto. Vamos ver o que está na ponta. Quem que é a mulher de Poseidão? A gente mora. Uma criatura raivosa fez isso. Pegar o anel do cara para entregar para a criança. É, já morri 53 vezes aqui ontem, né? Devia ter salvo o progresso. Seria uma boa ideia. Agora é tarde demais. Deve ter fato suave. Vamos lá. Vamos lá. Caralho, esse negócio foi muito da hora pra aqui, tá maluco. O Alex hoje tá bem com a banha, vê que ele tem banho. Bom, minotauro malaca. E aqui vamos nós. Beleza. Vou ter que acusar uma coisa aí. Vou ter que acusar. 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 Com paciência a gente vai matar ele tranquilo. Já era, já. Deu bom. Não, ontem você tinha que ver. Cada flechada que eu tava tirava um terço daqui. Vou ter que acusar. Aí eu fiz tudo isso aqui. Vou ter que acusar agora, sei lá, 10 minutos ontem. Eu levei tipo meia hora. Aí ele espirrou em mim e eu morri. Literalmente estranho. Daqui a pouco ele vai espirrar. Aqui. 富ada. Acheu! Acheu! Entra por ali essa Pencil. Acheu! Ml. Tô virando. Ah toast. É meavian jaque. Claro que eu olhei lá. Nossoたい momento. Tira. Eu tô esperando a minha flecha! Agora, foi nesse espirro aí. Tem um cara que nasceu aqui na minha tumba. Oitado! Eu tô aqui gravando. Eu devia começar a cobrar mais pra matar as criaturas micológicas. Mas não importa que vai ter um site de ataque, não. Eu vou recriar as flechas. Não, eu montei a build pro meu personagem. Porque assim, vai ferir. Você pode recriar seu personagem machadeiro. Você pode recriar seu personagem arqueiro. Ah! Ah! Vou sair com a placa, pô! Para! Ah! Agora eu entendi que ele quebrou a arena. Ele está ali atrás do espaço, exatamente. Pra pessoa não ter essa vantagem do mapa. É que a real... É que a flechada do jogo, de fato, ela é meio... Ela tá meio quebrada. Ela tá muito forte. Ai, ó. Ele espirrou, ele espirrou. Eu não tô fazendo dinheiro. Ele espirrou e eu não espirro. Ele nem atendeu tanto... Ele não tá fraco, esse meu nome. Não, mas se ele me desse uma dessas... Ah, eu vou dar uma burra! Não, mas se ele me desse uma dessas, a outra tá uma burra. Ah! 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 Tchau, tchau. 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 Ele morreu, Arthurs. Os mortos não se levantam. Nós seguimos em frente. Tenho medo de me esquecer. Não quero me esquecer dele. Eu não posso fazer nada. Eu achei o anel dele. Pra ter uma recordação. O anel do Pater? Nossa, ele errou muito o tom de voz. Ele falou, tipo, pegue pra você ter uma recordação. Foi muito alegre. Ele errou muito o tom de voz pra falar com o moleque disso. Ah, cara, mano. Pesado, pesado. O que vai fazer agora? Vou me tornar um assassino. Eu não sei, Miro. Sei meu Pater. Eu não sei. Talvez vocês possam descobrir juntos. Arthurs. Lembre-se, você nunca está só. Sempre há pessoas que se importam. Não arranje problemas, garoto. Sabe que eu não posso prometer. O que é isso? Eu vou cuidar disso, Místios. Obrigado. Oba! Mano. Tá, calma que ganhamos vários. Olha elas. Labirrindo do Minotauro. 0,11% que vocês jogaram esse jogo fizeram essa missão. Então, o que foi? Ah, é o peitoral aquilo ali que eu ganhei? Não, eu ganhei um item. Vocês viram que eu ganhei um item? Eu não faço ideia de que tem que ser aquilo ali. Ombreira? Ué? O que foi esse item que eu ganhei? E detalhe, deixa eu ver lá. Bom, vamos lá. Vamos ver com calma. Ganhei. O prêmio do Minotauro. Essa esfera pulsa com energia. Porra, mas não é a maçã do Eren? Parecia muito a maçã do Eren. Parece muito. Ué, talvez ele não saiba que é uma peça do Eren, né? E agora eu posso trocar, porque a arma dele eu vi que eu ganhei. Eita, nível 40. Não dá, não. Ah, mano, falta um nível. Putz. Que tite. O que eu ganhei? Eu ganhei um machado, mas vocês tiram outro item? Tinha um item dourado. Será que é skin do... Não é skin... Ah, deve ser skin do navio. Quer ver? É, isso aqui, ó. Ah, aqui, ó. É o Acrostolio de Minotauro. Olha que da hora, mano. Ficou bonito no meu navio. Ficou bonito. Posseidão era bonito também. Era bonito. Era mais bonito. Mas mandamos bem. Posso chamar de barco? Não sei lá, mano. Não sei, acho que tem o tamanho certo de falar barco. Mano, você botou um negócio de madeira em cima da água. Ele na boiou, é navio e barco. Tanto é barco.